Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sultec, eu sou o Linhares, é um prazer imenso ter você aqui. Você está na parte 9 do nosso guia de Dead Space Remake do troféu Intocável, o troféu que consiste em zerar o jogo na dificuldade máxima, o modo impossível do jogo. Pois bem, como eu falei, essa é a parte 9. Na parte 8 nós paramos exatamente aqui, eu vou dar o continue. Vamos seguir a partir desse ponto, lembra que a gente matou esse inimigo, acabou nos surpreendendo aqui. E aqui é bem simples o objetivo pessoal, desobstruir essa porta o mais rápido possível. Vamos puxar tudo que está lá, pedindo que a gente passe. Eita nóis, vamos lá, já dá para passar? Deu para abrir, vamos lá, beleza? Vamos coletar, fazer uma exploração razoável aqui. Há bastante recurso como munição. Vamos pegar aqui também. Ó, já consigo escutar. Aqui há dois daqueles inimigos que ficam pregados na parede. E é interessante que você mantenha uma distância de segurança deles, tá? Para que você não leve o hitkill. Lembrando que esse inimigo, se você se aproximar demais, você vai acabar levando o hitkill dele, tá? Joga esse explosivo aqui no centro, porque aí você acaba afetando os dois. De resto é só utilizar aqui o nosso lança-chamas. Está bastante otimizado. E finaliza os dois monstrengos. Tenha certeza que você matou, tá? Antes de se aproximar. Vamos recarregar aqui o oxigênio. E aqui a gente precisa atirar nesses bulbos aí, né? Para que seja desobstruído a porta. Lembrando que agora vai aparecer esse inimigo. Você pode atrasá-lo desmembrando ele, tá? Fazendo com que ele dê uma volta aqui, enquanto você tem tempo suficiente para entrar ali na porta. Essa porta aqui dos fundos é onde vai estar a bateria, mas antes a gente pode também coletar os itens que tem aqui. Lembrando que tem também um nódulo, ó. Pega tudo rápido, porque ele vai vir para cá. Não esquece de levar com você a bateria. Se ele estiver aqui na porta, recua. Se ele não estiver, porque ele já está a caminho dessa outra sala, tá bom? Utiliza aqui o êxtase. Se ele vier para cima de você, dá a volta, abre a porta e puxa a bateria. Seja rápido aqui também para passar, tá bom? Porque vão vir muitos inimigos. Você pode estar economizando tempo e recurso. É só passar, tá bom? Os inimigos já estão aqui também. Mas vamos tentar passar sem enfrentá-los. Tudo certo. Aqui realmente é interessante evitar o confronto, tá? Porque você ia gastar bastante recurso. São muitos inimigos vindo de uma vez só. Opa, cara. O que é isso? Olha isso. Não vai não. Não vai não. Não vou deixar não. Que maluquice, cara. Acho que o jogo não esperava que a gente saísse exatamente agora, né? Era para a gente ver ele passando na hora que a porta do elevador abrisse. Vamos tentar só pegar aquele item, cara. Ah, pensei que fosse um kit médico. Quanto mais kit médico, melhor. Vamos seguindo por aqui. Aqui realmente o Isaac não corre. Se você não tivesse neutralizado aquele inimigo, provavelmente ele ia te alcançar aqui. Tá, a partir desse ponto nós vamos ter que destrancar alguns objetivos atirando nos bulbos. Começamos aqui pelo elevador. E essa, por enquanto, é a única porta que a gente tem acesso. Aqui, cuidado também, tá, pessoal? Vai ter bastante enfrentamento aqui. Estejamos preparados, tá? Vamos aproveitar e queimar os bichos. Eita, já tem um aqui nas minhas costas, cara. Felizmente o nosso lança-chamas é bastante eficiente. Já foi? Não, falta esse. Aí, já era. São três inimigos nessa parte. Conseguimos fazer isso bem rápido. Vamos pegar só o que está aqui ao nosso alcance. E aqui o nosso objetivo é novamente desobstruir algumas portas. A gente pode começar atirando aqui, ó. Seja rápido, tá? Vão vir alguns inimigos aqui também. Temos munição. Temos algumas coisinhas aqui. Nossa, cara. Olha quem seguiu a gente. Loucura, hein? Nossa, cara. Não morre. Sério? Vamos sair daqui. Está ficando apertado? A gente pode dar a volta, ok? Que inimigo chato, cara. Tá, peraí. Vamos só se organizar aqui. Eu vou pegar a bateria. Vou tentar jogar ela lá, ó. Porque assim a gente não precisa estar se preocupando. A gente está trazendo ela, né? Nossa, cara. Está chato aqui, hein? Vamos sair rápido. Rápido, rápido, rápido. Aí, cadê a bateria? Cadê a bateria? Ali a bateria. Vamos trazer ela para cá. Vem bateria. Vem bateria. Nossa, cara. Já tem outro aqui. O que é isso? Minha nossa. Lá vem o bicho de novo. Vamos atrasar ele enquanto a gente mata esses aqui. Acabou ficando apertado nessa parte. Bastante inimigo. Vamos se curar, tá? Lembra de não... De não ficar com a vida muito baixa. E o que eu quero é trazer essa bateria para cá. Aí sim. Vou acionar a porta. Posso até entrar aqui para ganhar tempo, tá? Porque eu fazendo isso, provavelmente aquele inimigo vai sumir dali. Aproveito também para coletar qualquer recurso que tenha. Vamos ver se ele já saiu. Acho que já saiu. Acho que ele... Nossa, cara. Caramba. Ah, mas aqui é um inimigo comum. A gente pode até ignorar ele. Vamos só passar. Perfeito. Agora vamos seguir por aquela outra porta. Pode ignorar também esses inimigos. Passando rapidamente aqui. Meu Deus. O que é isso? Abra a porta. Meu Deus, cara. Que absurdo. Ó a porta. Ó a porta. Fecha aí. Ajuda também, né? Beleza. Pegando tudo aqui. Principalmente munição de lança-chamas, que é muito bem-vinda. Nosso caminho agora é para cá. Nesse quadro aqui você vai ter um semicondutor. Deixa eu encher aqui a minha êxtase, cara. Ah, que buro. Eu acho que aqui dava para encher de graça, não? Não. Ainda bem. Ainda bem que a gente tinha um pacote de reserva aqui. Aqui também, pessoal, vai ter muito enfrentamento. Porém, o segredo dessa área aqui é a gente neutralizar aquele monstro que transforma os corpos em monstros, tá? Então a gente primeiro se preocupa com ele. E os monstros que sobrarem, a gente mata. Vamos pegar também esse cartãozinho aqui, ó. Atirar aqui no bubo. Então vocês entenderam, né? Primeiro alvo que a gente tem que neutralizar. Deixa eu ver, cadê ele? Nós precisamos localizá-lo rapidamente, tá? Ó, tem esses corpos aqui. Ele vai tentar... Aqui ele, ó. Pronto. Ele já foi, já morreu. A gente só precisa agora se preocupar com esses demais aqui, ó. Já tem mais, sério? Vamos levando um dano atrás do outro, cara. Mas poderia ser bem pior, tá? Se a gente não tivesse neutralizado aquele primeiro monstro. Eu gosto de chamar ele de arraia, cara. Eu acho ele muito parecido com um arraia. Perfeito. Restaurou a luz. É o sinal de que a gente conseguiu derrotar todos os inimigos nessa parte. Como a gente pegou o cartão lá no banheiro, a gente pode utilizar aqui nessa porta. Cuidado com esse inimigo, tá? Ele sempre levanta. Levanta, mas... Levanta apenas pra morrer. Tá. Interage ali, né? Quebre o circuito. Fazendo isso, você consegue liberar essa porta ao lado. Aqui não é nada relativo pra campanha, mas tem bastante item. E é interessante que a gente pegue, né? Pela proximidade da nossa rota. Não desvia muito. Perfeito. Pegamos tudo de relevante. Agora a gente pode seguir em frente. Vamos lá. Aquelas duas portas não nos interessam. Perfeito. Terminamos aqui. Uma dica que eu dou, pessoal, é você já levar, ó, esse pezinho de mesa. Leve ele até o elevador. Vai ter mais um. Pertinho lá. Coloca ele aqui, ó, no elevador, tá? Vai te ajudar bastante. E esse outro aqui também. Vamos deixar ele aqui. E agora é ter paciência e assistir essa cutscene, né? Cutscene, que não é cutscene, né? É in-game mesmo. E aproveitar, pessoal, convidar você a se inscrever no canal Soltech se você não for inscrito ainda, tá? Se você estiver gostando do like, da qualidade dos nossos vídeos, deixa o like. Isso fortalece muito o nosso conteúdo. Faz com que a plataforma indique nossos vídeos pra outras pessoas que ainda não conhecem o canal Soltech, tá? Se você já é inscrito e curte o nosso conteúdo, que tal considerar se tornar membro do canal Soltech? Do lado do botão de se inscrever aqui embaixo, tem o botão de ser membro do canal. Conheça os planos. Você pode usar... Você pode ajudar o canal Soltech a partir de R$1,99 por mês, tá? Confira os planos aqui embaixo. Sabe que você vai ser muito bem-vindo como membro do canal. Quero, inclusive, dedicar esse vídeo aos membros do canal Soltech que estão aderindo, estão ajudando bastante o canal Soltech. Lembrando que a gente é um canal independente, sem patrocínio algum. Todos os nossos recursos vêm do meu bolso e esse não é o meu trabalho. O canal Soltech pra mim é um hobby, tá? Eu faço outra coisa pra ganhar a vida. Então, tudo que vem para o canal em termos de conteúdo é tirado do meu bolso, tá? Então, toda ajuda que os inscritos puderem dar, seja no Superchat, seja aderindo o programa de membros, eu acredito que seja muito válido e eu agradeço demais, beleza? Aproveitando aqui também, pessoal, vamos terminar de explorar aqui a sala. É bem demoradinha, né, essa parte. Lembrando que essa é a parte 9 do nosso detonado, mas a gente já está chegando no final. Provavelmente vamos até a parte 11, 10 ou 11. Eu não quero deixar os vídeos muito longos pra não ficar cansativo pra você que está assistindo, nem pra mim, né, que estou gravando. O trabalho maior, na verdade, vem na parte da edição. Ok, pessoal, entrando aqui nessa sala, atire aqui no bulbo, tá? Você já libera. Lembre de pegar os itens que estão fáceis e acessíveis aqui. Você pode explorar essa salinha, não tem muita coisa aqui, mas tem um pacote de extras, já vale muito a pena ter vindo. Essa bancada a gente não vai utilizar ela agora. E vamos retornar. Vamos lembrar sempre de andar com um nível de vida razoável, pra evitar qualquer tipo de perrengue, né? Agora é só descer. Lembra de ter colocado os dois pezinhos de mesa aqui. Lembra também... Uh, cara, eu deixei um lá em cima. Que burro, hein? Lembrando que eles te conferem um hit kill, tá? Então, o inimigo que for ferido por ela vai morrer instantaneamente. Então, já vamos usar ela aqui. Lembra de ficar esperto nessa parte, tá? Se movimente aqui. Vão vir muitos inimigos. Você precisa ser ligeiro aqui, tá? Eu recomendo que você venha pra cá, porque aqui, ó, você fica com a retaguarda mais protegida. Se você precisar, utiliza a êxtase pra atrasar o máximo de inimigos que você puder. O que você não pode deixar acontecer é isso, você ser agarrado, tá? Utiliza a êxtase mais uma vez. E vê se a gente consegue detoná-los todos agora. Ih, caramba, tem mãozinha explosiva ali. Vamos sair dali, ó. Ó, cara, ficou apertado, hein? Conseguimos? Conseguimos, cara. Mas olha o tanto de vida que a gente perdeu. Isso porque a gente acabou ficando encurralado, a estratégia não foi muito boa. E a gente sofreu o dano daquele inimigo lá. Da mãozinha explosiva. Agora vamos interagir aqui com o painel. Coletar o que ainda tem ao nosso alcance. Dá pra fazer uma boa coleta aqui também nos armários. Se você ainda não tiver, pega esses itens. Ainda bem que veio o kit médico ali. Aqui um nódulo, tá? Felizmente, tem bastante coisa aqui, tá, pessoal? Ó, o pezinho de mesa pode ser útil. Se você quiser, você pode deixar ele ao seu alcance. Aqui, mais ou menos. Se você estiver precisando de munição, aproveita que a hora é essa. Você vai encontrar bastante munição aqui. Então, tô tentando trazer esse explosivo, cara. Vamos colocar ele mais ou menos aqui. Porque caso a gente precise, tá bem ao nosso alcance. E o que a gente tem que fazer agora é entrar na nave. Colocar aqui o núcleo de singularidade. A partir desse ponto, a porta já fica acessível. Cuidado, tá? Vamos aqui abastecer a nossa êxtase. Porque com certeza a gente vai precisar dela aqui. Aproveite também pra pegar tudo que dá pra pegar nessa sala. Depois que você interagir com o painel, esse inimigo vai aparecer. Você pode descepar uma perna dele pra atrasar. A porta não abre de imediato, tá? Você precisa esperar um pouco. Vamos saindo agora. Cuidado aqui, ó. Cuidado também pra não ficar encurralado. Vão vindo em meio de todos os lados aqui. Fica ligeiro aqui, tá? E dá pra não ficar encurralado. É exatamente isso que eu tô fazendo aqui, cara. Mas na verdade eu tô querendo atrair... Esse inimigo pra cá, ó. É isso mesmo que a gente precisa fazer. Vamos descepar a perninha dele. Fazer com que ele venha pra essa região aqui. Que ele passe por essa ponte. Pra que a gente tenha tempo suficiente de acionar ali a turbina. Não liga pros outros inimigos. Só aciona a turbina. Pronto, objetivo completado. O inimigo bugou. Vamos ver por onde é que ele vai fugir. Olha, fugiu por cima, cara. Que pespicaz, hein? Perfeito. Agora a gente pode interagir com a porta. Vai rolar essa animação. Seja preparado também. É mais um daqueles momentos que você precisa atirar no tentáculo. Por isso, o Dr. Messer não esperava. Se concentra aqui. Mantenha o foco. Pode parecer apertado, mas na verdade é bem tranquilo. É só você se concentrar. Vamos voltar pra cá. Esse é o nosso caminho. Vamos aguardar até o final dessa gravação. Dando mais uma apreciada aqui. Olha o visual, cara. Completamente sujo de sangue aqui o Isaac. Curti pra caramba, cara. Dead Space. Na verdade, Dead Space é Dead Space, né, cara? A gente curte esse jogo desde o PS3. Fantástico mesmo. Uma baita de uma experiência. Pelo incrível que pareça, o remake ficou ainda melhor do que o original. Pelo menos essa é a minha opinião. Ficou super fluido no modo desempenho. Estou jogando num PS5. Realmente não compensa tanto jogar no modo fidelidade, porque... Olha, honestamente, eu não percebi diferença. Melhoria gráfica, eu não percebi. É praticamente a mesma coisa de jogar no modo desempenho. No modo desempenho, você tem a fluidez dos 60 FPS. O que ele consegue manter quase sempre aqui no jogo. Final do capítulo 10, esse é o início do capítulo 11. E a gente vai parar por aqui, pessoal. Vamos salvar pra gente continuar no próximo vídeo. Ficar mais redondinho a nossa sequência de vídeos, tá? É só vir aqui, salvar. Lembrando que você pode salvar quantas vezes você quiser. E o ideal, sempre que você parar o jogo ou chegar num ponto mais crítico que você salvou, feche o jogo, tá? Faz o seu backup pra nuvem. Se protege pra não correr risco de morrer, tá? Você não pode deixar o Ice que morrer e o jogo dá load no teu save. Fazendo isso, o jogo automaticamente baixa pra dificuldade difícil e você perde o troféu. Bom, a gente tá agora com 5 horas e 2 minutos. Acredito que a gente vai zerar antes das 6 horas. Pelo menos eu acho, tá? E é isso, pessoal. Essa é a parte 9 do nosso guia de Dead Space Remake do modo impossível. Dificuldade impossível. Rumo ao troféu intocável. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like se você ainda não deixou. Lembra de se inscrever se você não for inscrito. Que tal também ser membro do canal Soaptec? Eu sou o Linhares, espero logo mais e mais um vídeo aqui no canal. Valeu, falou, tchau!